Muito bem, senhoras e senhores, eu vou trazer aqui um vídeo diferente. Como seria os técnicos dos times cantando o hino? Por exemplo, o Lucha cantando o hino do Vasco, o Felipão cantando do Palmeiras, de repente o Tite, que foi do Corinthians cantando... O do Corinthians, obviamente, o Abelão cantando do Flamengo, o Roger Machado cantando o hino do Bahia, seria curioso. O Mano Menezes cantando do Cruzeiro? Vou fazer aqui pra vocês agora então, já dá o seu like aí, eu agradeço demais. Se inscreva aqui no canal, se você estiver assistindo pelo Face ou pelo Insta, marque um amigo seu, a zoeira livre, na verdade, com todo o respeito, vamos cantar o hino dos clubes, imitando os técnicos que estão nos clubes, ou estiveram. Enfim, vamos lá. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Com certeza, muita qualidade estar aqui com vocês, tá certo? Vamos todos cantar de coração, a cuja de malta é o meu pendão, tá certo? Tu tens o nome de herói português. Vasco da Gama, tua fama se fez. Tua imensa torcida é bem feliz. Not sure, not sure desse Brasil. Tua estrela, na terra brilhar, ilumina o mar. No atletismo é um baixo. No remo é de mortal. No futebol é um tacho. De união, Brasil, Portugal. Tata, 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 tacheto. Tata, tata, tacheto. Tacheto, tacheto, tacheto. É defesa que ninguém passa. É linha. É atacante de raça. É torcida que canta e vibra. E por nós a viver inteiro Quem sabe, ser brasileiro Ostentando a sua fibra Palmeiras Palmeiras E quem não gosta, então vai pro inferno Palmeiras Fiu, fiu, fiu Sérvio Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Dentro dos nossos corações Sérvio Corinthians De tradições e glórias mil És o orgulho Com muito respeito E responsabilidade Dos desportistas do Brasil Vamos lá, cartão hino do Tricolor Sérvio Tricolor Paulista, fortinho Amado clube brasileiro Tu és forte Tu és grande Dentro dos grandes És o primeiro Tu és forte Tu és grande Dentro dos grandes És o primeiro Ó Tricolor Fortinho 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 Clube bem amado És tu és glórias Vem do passado Para o Tricolor Dentro de um casamento Característica Mais um Mais um Bahia Mais um Mais um título de glória Dentro de um casamento De características No último terço do campeonato Mais um Mais um Bahia É assim que tu resume É assim que se resume Na sua história Uma vez Framengo Sempre Flamengo Flamengo Sempre eu Eu eixo de ser Eu falei pros meninos É o meu maior prazer Vê-lo brilhar Seja na terra Seja no mar Vencer Vencer Uma vez Framengo Até morrer Me emociona É isso aí senhoras e senhores Deixe seu like no vídeo Se inscreva no canal Se ainda não ativou Ative o sino Para curtir todos os vídeos Com exclusividade E com rapidez Aqui no canal do Rudy Repetindo Se você assistiu Pelo Instagram Ou pelo Facebook Já marque o seu amigo A zoeira é livre E o respeito Com todo respeito É sempre bem respeitado Foi meio tite O respeito Com todo respeito É sempre bem respeitado Rudy Landucci Canal do Rudy Tamo junto Tamo junto